A raposa quase nunca fala. Não, mas é ótimo que ela esteja conosco. Para ser sincero, eu sempre acho que não tenho nada interessante para falar. Ser sincero é sempre interessante. Às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Mas... Eu descobri que... Você é amado e importante. E dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Aguente firme. Adeus. Nunca se esqueça. Você vale muito. Do jeito que você é. Obrigado.